Música Vocês assistem Treta News, então vamos direto para as notícias! Elcio Coronato, do canal Coronhada, gravou um recado para o AbudTV em seu último vídeo. Confira o trecho. Tem um canal aí, AbudTV, que copiou já mais de 10 matérias do Coronhada. Eu poderia fazer um vídeo exatamente como eu fiz aquele do CQC, mostrando tudo que foi copiado. Aliás, se ele continuar copiando, eu vou fazer. Aliás, com o recado dado aí, se quiserem mandar o link aqui desse vídeo para o Treta News, fiquem à vontade. Eu estou mandando o recado para o AbudTV, para que ele quiser continuar copiando, eu vou fazer um vídeo mostrando todas as cópias. Enquanto isso, Paulo Cogos gravou o vídeo imitando Nando Moura. E Nando Moura gravou o vídeo imitando Paulo Cogos. Depois de um tempo, Nando Moura publicou o vídeo intitulado, Argumento Final, Anarcocapitalismo. Segundo Nando, este será o último vídeo que ele vai falar sobre esse assunto. No final, ele disse que quem não entender os argumentos que ele apresentou nesse vídeo, deve pegar uma meia gigante, se vestir com ela e ir para o jardim fingir que é uma minhoca. E também é notícia! O WhatsApp continua bloqueado. O WhatsApp havia entrado com um recurso contra a decisão, mas a justiça manteve o bloqueio. O bloqueio do aplicativo foi pedido porque o Facebook, dono do WhatsApp, não cumpriu uma decisão judicial anterior de compartilhar informações que subsidiariam uma investigação criminal. Vários youtubers fizeram vídeos comentando sobre o ocorrido. Felipe Neto foi um deles. E no final do seu vídeo, fez uma piadinha com a faculdade Estácio. Porém, uma pessoa se sentiu ofendida com a piadinha e escreveu um textão nas redes sociais. Felipe Neto gravou uma resposta em seu Snapchat. Confira. Cara, acabei de ler um textão. Se você viu o vídeo que eu postei hoje sobre o WhatsApp, de ter sido bloqueado, você viu que eu fiz uma piada com a faculdade Estácio. Né, uma piadinha boa. Na piada, eu simplesmente dou uma zoada. Tipo, falo, porra, será que esse juiz fez faculdade na Estácio? Querendo zoar o cara e tal, por ter estudado na Estácio. Aí, eu acabei de ler um textão de uma mulher que disse que ficou ofendida, se sentiu ridicularizada e humilhada. Porque ela estuda na Estácio. E ela não parou por aí. Ela disse que eu zoar a Estácio é zoar pessoas que não têm dinheiro pra poder pagar a PUC. Pra menina que escreveu esse texto pra mim é o seguinte, querida. Aprende a rir de si própria. Dê risada das coisas. Pare de se levar a sério. A sua faculdade é zoada mesmo, por muita gente. E vai continuar sendo, não adianta, você não vai mudar isso. O importante é você ser feliz, estudar o que você gosta, arrumar um emprego que você ama e trabalhar pra caralho pra poder pagar suas contas e ser feliz. Mas, as pessoas vão continuar zoando a Estácio. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima. E até a próxima.